Olá galera, como é que vocês estão? Hoje dessa vez estamos gravando Fortnite Lego E eu estou com o meu papai E aí galera, beleza? E hoje pra vocês perceberem Hoje a gente vai ter uma aventura incrível Incrível que ninguém vai perceber Na verdade eu não vou perceber E hoje é a aventura que você deixar aquele seu like É que esse gato aqui, ele vai te dar sorte Mas que você não deixar o like Esse gato aqui musculoso Ele vai te pegar como você foi dormir É, beleza, deixa o like e se inscreve E o que a gente vai fazer, Udo? Melhorar a vila A gente precisa de 20 raiz e 20 chapas de mármore 20 o que? Mármore E o resto, e o outro é o que? Vara de raiz Então tá, então a gente tem disponível no nosso mapa E olha aí no mapa Vamos lá Tem 6 cavernas Tem 7 cavernas Essa aqui perto a gente já foi A gente tem que ir em alguma caverna que a gente não foi Aqui atrás da nossa vida a gente não foi E o que é isso aqui? É a nossa vida Não, isso aqui é? Ah, sei lá É a marcação da Lila Bom gente, hoje dessa vez não vamos em caverna A caverna que a gente não foi foi essa daqui E essa Qual que é a mais próxima? Mais próxima Que a gente não foi seria Essa Então vamos naquela aí então Tá, peraí Vou na minha graça aí Estou aqui a agulha fazendo marshmallow na fogueira Bom, mas tem um problema gente Que a gente sai dessa noite aí vai sentir frio Mas a tocha A tocha não esquenta Claro que esquenta Será? Espera aí Deixa eu ver aqui longe É, esquenta Tá bom Só preciso ir no caminho da caverna É até que eu bicho estou comendo Estou na mão do meu cara Regressivo Como é que você está de recurso aí? O que você está levando? Eu estou levando duas espadas extra Dois escudos extra Uma espada de madeira Uma espada de raízes Estou levando um arco Estou levando machado Peço de raízes Machado da floresta E uma picareta Não é picareta mesmo? Quinze carnes Três tochas Dois escudos Dez milho Duas varas Raízes E uma papa Então bora Acho que dá para sobreviver Vai do lado é Antes É meio para cá Vou ver o mapa Acho que vê Poxa Estou tentando Ah, para cá Primeiro para cá Seria para cá Tá, mas falta o que aí? Isso daqui Tá, então é para cá E aí? Tô em ar Rapaz É Certeza? É É especialista em navegação, rapaz Navegação? Que navegação? Navegação? Navegar no mapa? Ah, achei que fosse navegar na água Está primeiro dia Ah, é pertinho a caverna Sim Eu só não sei se ela é a entrada dela aí em cima ou aí embaixo Deixa eu ver a caverna aqui Peraí Mentira que é essa aqui Peraí, mentira Ela é aqui? Ah, lá embaixo É do outro lado É Ó Usei o lobo já Devei, tá? Está fraco Deixou a pessoa errar Tom Ah, eu joguei minha tocha Quê? Joguei tocha Como assim? Bora entrar na caverna Vai ter uma construção ali, ó Construção Bora Ah, achei que é um viradão Chegamos pelo raiz É, a raiz a gente precisa Então, dá uma chave Ah Bom Ali, raiz Vamos coletar o máximo de raiz possível É O maçal que rebra E mármore também, né? Não Ah, é mármore também Aquelas pedras brancas Que a mágica precisa Para criar a queda Que bagulho 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 Bom Peraí Peraí Vai ter que pegar o bagulho Que bagulho Que bagulho Que bagulho Subiu Uma planta Um milho Eu vou pegar planta Nem milho Eu não sei o que vai subir O que que tem aí no bão Eu sei agora que eu pego Tem plantas Tá pegando a fruta Uma coisa boa, cara A coxinha é importante Levar Coxinha A concha Ah Cavela pequena Cavela pequena Nossa Paparinha Essa cavela é bem pequena Aí Achei mais raízes Tá esperando o lugar Opa Fique Ah Que susto Peraí Pô Não sabia que eu ia Ah Na verdade Eu não tô Tô dando escudo Toma 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 Olha que bicho Ah Pera Vem aqui esse negócio A gente não sabe o que sai, né Eu preciso me ajudar aí, pai Não, não, não Tô 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 Vem para as raízes aí, ó Sim Acho que eu vou pegar tudo aqui na minha mão Porque tem muito bicho Tá aqui, ó A mármore A mármore aqui tem Aqui Opa Ebra Essa pedra é branca Aqui Ebra Essa pedra é branca Ebra Toma 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 Não, não é essa pedra que eu prefiro, pai Ó Que é mármore É possível Porque já tem uns 30 lá Na base Mas é que é a placa de mármore que tem que fazer Mas é que é a placa de mármore que tem que fazer Então A gente tem um monte lá É só fazer Não, a gente tem mármore Mas não tem para fazer 30 Mas igual a gente precisa de raiz Tem que pegar bastante raiz A gente tem que fazer as quantas coisas que vai precisar de raiz agora É bom a gente ter um estoque de raiz, ó Confira no pai Confira no pai O pai é... Sabe Mas só precisa de 20 chapas de mármore Vocês estão vendo, né, galera O outro está teimando Pode voltar lá na vida, então Evolui a vida Tá bom Daquele lado dos balões Não tem nada Deixe pra lá Ah, aqui, ó E quem estava certo? O Woodo! Uhuuu! Espera aí Quanto chance eu preciso? Tá difícil Tá difícil de raiz Não tem nem Oh, oh, oh Tchau, tchau, tchau Vai começar Quê caro? Tinha 40 mármore aqui? Pô Pô, que eu já tenho uns 20 né gente Tinha 40 mármore? Sim Tinha 40 Eu já fiz mais que 20 até Nossa, o escorpião ele aguenta porrada né É? É que eu só dava umas pesadas e ele já me perguntou não? Não, a igua tá bastante empurrada, tá bom? Evolui a vila! Vai evoluir! Pode, pode fazer minha voz, que legal! Que triste daqui! Tá estrita! Eu achei... Bambar fruta! Bambar bruto! Tu tá lendo bem, ele deu fruta! Peraí que fruta! Vou botar uma outra vez! Geba encontrada no topo de... Vamos lá! Encontrado no topo de platôs de vale árido! Árido deve ser no deserto! Provavelmente! Ahn... Ahn... Vamos ver as coisas já! Torneiro! Que? As privadas, pai! Ahn... As privadas! Banhei! Dá pra fazer uma privada? Sim! Dá pra fazer uma privada, um banheiro, uma pia! Então galera, a gente evoluiu a vila aí pro nível 7! Agora nós temos que fazer o que mesmo? A gente precisa de... A gente precisa procurar isso daqui primeiro! Ixi! Âmbar bruto! E como elas vão quebrar? Será que ser Âmbar bruto? Não sei! Deve ser coletã! Ou quebrando com... Sei lá! Com a mão! Então nós vamos ter que sair em missão! Nós vamos ter que ir pra um deserto aí! Onde é que tem um deserto nesse mapa? Nem tem! Nem tem na nossa ilha! Nossa! Não! Deve ter algum deserto em algum lugar! Não tem! Nossa! Não tem! Só que a gente pode visitar outras ilhas! Ah! Aqui! Não! Não tem cara de ser deserto ali! Não! Parece que é praia! É praia! Ah! É montanha gelada! Praquele lado! Ah! Mentira! Cara! Que a gente tem um mundo que não tem... É lago! Ah! Vai ser pra cima! Não é cara! Pegar esse... A chão do deserto! O que? O que? Pra que lado é? O que? Comer um paravela primeiro! Aí eu só tô vindo aqui! E... Vim aqui! E passar dessas duas! E eu tô indo pra ele assim! E chega pra mim! Não! O deserto! O que? Pro lado da água! Não! É pro lado da água não! Olha ela aqui! A minha vista ali! O deserto! Vou lá checar! Eu tô vendo ela! A água eu tô vendo! Olha lá! Pra em todo! Que tiro! Mas... Uma... 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 Uma linda palha! Olha! Mas bem que bonzinho! Que vai ter inimigo! Que vai ter animado! Né? Gente! Eu pro senhor! Eu sou meu guardeiro! Porque eu sou guardeiro aqui! Guardeiro! O! Tome! Nossa, olha ali um monstro! Passagem de fininho aqui Não vou tretar com ele não É que ele tinha que atacar, pai Eu tô indo aí É, tô indo aí Falei com esse esqueleto, cara Ah, deserto só foi pra lá Sim Falei Que tá te falando Falei no lugar de zero Oi lobo, lobo mau Lobo mau Falei no lugar de zero Falei, ó Ó, nossa, me deu uma pedrada É o mesmo, só que ele também É diferente Ele não enrola ele Ai, nossa Assim Nossa, ele é forte Minha espada vai quebrar Nossa, ele é forte Nossa, apareceu uma cara pra nós Desenvadei, ó Aqui, ó É um negócio que a gente precisa, ó Não, isso aí é pra... não Fala Fala aqui Não, é É, pai, eu vou ali só que foi a mesa de trabalho É verdade Mas olha Olha o que que eu achei aqui, pai Simpadinha ali é uma casa de bandidos Gigante Até escorreguei Até escorreguei aqui, não consigo Olha aqui, as perninhas As perninhas da árvore Ó, fiador Pera aí Deixa eu virar a minha areia, pô Ih, dá pra segurar a árvore Ah, vai aí Nossa É pra nós Ir pro deserto a gente vai aqui tipo No outro lado Ah, bora Acho que eu consigo deixar isso aqui Tô indo aí Tô indo até o lado, pai Pera aí Hummm Hummm Achei mais duas construções de dois bandidos Nossa Há espada pra enfrentar esse bicho aqui Meu Deus Ele é muito, muito duro Nossa Olha que rapidez, né gente Ó Pai A coisa mais rápida do mundo Poxa Agora sim, ó A coisa mais rápida do mundo Aqui acelerando Aqui é um bichinho, ó Ah não Ah não, é um esquilo É um bicho Poxa, ó Que esquilo Tem um inimigo Tá caindo no soco ainda Ah é O que? O que que aconteceu? Hummm São feitos Hummm Pera aí Oxi Onde eu to? Pera aí Nossa Vários inimigos É impossível Onde eu to? Tem mais espada aí contigo? Não Pra que não Porque, pai Vai ter que botar o lado pra vila É Eu tenho uma espada Só que tá aí Com o Belé Léo Será que eu te dou Meio de madeira? Não Eu estou de madeira Sim Vá, pai Ixi Vai ter que tirar uma Uma Algum barco aqui Tem que acabar a nossa energia ali E a gente volta na ilha Pô 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 Sacanagem Pera aí Deixa eu ver essa pele aqui É É É Ai 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 O que que ele bateu cara? Ele estourou. É que ele jogou a pedra do próprio e tu mesmo. Ele estourou cara, do nada. Ah cara, minha flecha atravessa. Vou ficar na água. Tem outro. O que ele virou que bicho lá? Esse bicho ali. Cuidado com o bicho ai pai. Pra te atirar. Eu não venho da cobertura de ele ficar escondido. Tom, Tom. Bem perto então. O que é esse ai? Que bicho é o lobo? É. Tom. Deixa ver o que tem aqui em cima. Tem várias Adriana Frutas aqui ó. É? Tem alguma coisa ai? Não, mas o pai vem aqui. Esse aqui. Porque tem uma casa gigante pra nós invadir. Oxe, que lobo é esse? Diferente, olha os olhos dele. Vermelho. Isso aqui não é normal ali. Olha. Olha. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Nossa, quanto eu libertei. Sim. Sem espada de madeira. Não nada mesmo. Espada vai quebrar. Ai, se deixa a gente precisa também. Para eu morrer, né? Garra de areia. Pronto, sem espada hein. Sem? Não dá para inventar moda mais não. Espera aí, espera aí, espera aí. Vem aqui, vem aqui. Tem madeira? Hã? Tem madeira? Eu tenho, mas eu tenho que voltar para a vila. Não adianta. Tem que fazer umas espadas mais fortes. Essas espadinhas ai não dão conta. Tem uma vila. Talvez tenha uma espada lá que dropam. Ali, ó. Que que é isso? Acho um pirato com uma espada de quê? Madeira. Trocou. Ei, como? Não, vou morrer. Não, vou morrer. Não, vou morrer. Ah, não, cara. Precisa acercar o esqueleto. Alô, se a galera mudou. Foge, foge. Nossa! Tô correndo, sai daqui. Tá tocando um sino. Sino, 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 sino. É um alerta, acho. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, não, não. Ah, eu vou morrer de frio. Olha a tocha. Como é que eu vou botar que os bichos estão atrás de mim? Tu não tem nenhuma tocha? Eu tenho, mas não vai adiantar porque eu tinha... Olha que duvido bicho ai, minha vida. Tem um gnube, galera. Que gnube? Como é que quer que eu boto? Porque eu coloco 3 pontos de vida, pai. E eles vão me atacar? Eu vou morrer. Vai, 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 vai. Para de falar e foge. Hum, não vai dar música a conta. Só eu. Peguei, Nari. Põe alguma coisa agora que eles estão mirando em mim. Tchau. Tchau. Vambora. Tchau. Vambora. Vambora com minha espada que já foi pra bala. Ah, mas eu vou atirar desse bicho aqui. Espera ai. Nem to mais atrás da gente. Ufa, eu tava morrendo aqui. Pera ai. Bom, agora a gente sabe onde é que é o deserto, né? Sim. O que que eles estão brilhando, ó? O que que é isso? Deve ser um travio, mas tem que se armar para poder... Ó pai, os caras todos morreram, né? Morreram. Morreram sim. Não. Não. Não tem tanto tempo. É melhor gastar esse espada aqui que não vai entrar na camata, né? Pai, cuidado com o bicho dai. Ele se vê, eu tô atrás dele. Ufa, o bicho tá lá do lado do pai. Eu vou acertar um aqui, ó. Tchum. Errei. Que nem atirei. Pelo esquerdo perdido, ó. Ah, deixa o canabílio para os caras baterem nele. Ô gente, bato no bicho feio. Então galera, aqui vai ficando o fim. Já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Tchau. Yuhuu.